Pessoal, eu tô aqui pra avisar vocês do novo sistema de sorteio dos vídeos de maratona e dos vídeos normais. Todo vídeo aqui de maratona, que tiver a hashtag maratona aqui, dessa semana ou da próxima, vai ter o sorteio de um alto em fogos aí de 10 reais. Como que funciona? Como vocês reclamaram e o pessoal não conseguiu achar muito o código aí que tá difícil, vai funcionar assim. Em alguma parte do vídeo vai ter um bem grande escrito, uma pergunta, não vai ser escondido, beleza? Vai aparecer no meio da tela uma pergunta, em alguma parte do vídeo, cada vídeo vai ser uma parte. E cada vídeo é uma pergunta diferente. Vou te dar um exemplo assim. Quem descobriu o Brasil? E a primeira pessoa a responder essa pergunta corretamente, escrever o nome da pessoa corretamente, certinho a resposta. Eu vou comentar, pedir o trade link e assim que liberar essa up, no caso essa daqui, essa daqui que eu tô aqui, liberam dia 24, já começam as entregas, beleza? Então vão ser mais ou menos 20 up pra vocês essa semana aí. Então são mais de 200 reais aí de... não é nem sorteio, né cara? Pra quem for mais rápido aí, então aproveitem, corra e utilizem aí o código amigo quem quiser ganhar o brinde. E quem não tiver condição de estar utilizando, cara, tenta aí ganhar aí no vídeo que a chance você ganha é bem grande, beleza? Bora lá, se o feedback for bom, eu aumento o brinde do vídeo aí de uns 10 pra uns 30 reais aí. Bora lá então. Use o código amigo depositando no csgo.net e ganhe 50% de bônus no depósito. E além disso você ganha um brinde garantido de 8 reais até 500 reais preenchendo o formulário do mês. Você também ganha mil coins para usar na lojinha da minha live, onde é renovada todo mês com 2 mil reais em skins. Ainda concorra a duas facas todo mês, um para quem fizer o maior número de depósitos, e outra para quem fizer o maior valor depositado no mês. Cada um ganha uma faca, além dos brindes já garantido. Todas as entregas de brindes são realizados ao vivo em lives, então tá esperando o quê? Venha já para o csgo.net e já comece profitando com o código amigo, formulário na descrição. Boa sorte a todos! A caixa da Spinner, sim. A gente vai abrir mais ou menos aí 95 caixas de Spinner, acho que vai dar pelas minhas contas aí. E sem muita enrolação, bora lá. A caixa de Spinner é uma caixa all-in praticamente, que ou ela vem em uma skin de 50 centavos a 1 dólar, ou ela vem em uma M4 de 15, que pode vir de 15 a 200, ou uma Albi de 14 a 200, beleza? E cara, é uma caixa que o pessoal gosta bastante, muita gente já vem profitando dessa caixa aqui. Mas ela é uma caixa que se você tiver com azar no dia, você tá ferrado, porque você vai perder tudo o seu dinheiro, e se você tiver com sorte, você fica rico. Beleza? Eu tenho algumas táticas aqui, que eu já fiz algum vídeo ensinando essa caixa aqui. Sempre recomendo abrir 3 dela, por que 3? Porque como a skin mais barata que se vir em vermelha é 14 dólar, se você abrir 3, se vir em uma, paga 3, se você profita uma, entendeu? Mas vamos lá, hoje a gente vai abrir 4 vezes ela, pra ver se a gente consegue tirar um profit aqui em cima desse 300 dólar, e ver se ela tá uma caixa boa, ou se compensa, ou não abrir. Vamos lá. Demoramos pra pegar a primeira aqui, pegamos a primeira agora, depois de algumas aberturas, já estamos no prejuízo, e veio 13 dólar, tá vendo o que eu falei? Então vamos abrir 4. Até se abrir 4 e ela vir 13, você vai profitar um pouquinho, só que você profita só 1 dólar, então é pouco. Veio 2 agora, agora recuperamos uma das aberturas ali do começo ali, e ela veio 13, 15, olha lá, 30 dólar, beleza, bem legal. Recuperamos aí 15 dólares de prejuízo que a gente teve no começo ali, e estamos mais ou menos elas por elas agora. Essa abertura aqui que quebra a gente, se a gente abrir 4 e não pegar nenhuma, ainda mais se acontecer mais de uma vez, beleza? Uma rápida, nenhuma de novo, quer dizer que a gente tá 24 dólares no prejuízo. E vamos indo aqui, vamos ver o que a gente consegue. Mais uma, 36 dólares no prejuízo já. Estamos tendo um azar aqui, vamos ver quantos que a gente consegue profitar, ou quantos que a gente vai perder com esses 300 dólares abertos da caixa aqui da Spinner. Pegamos uma agora, só que uma não é suficiente pra recuperar o que a gente perdeu. É, pode ver, 17 dólares, a não ser que ela venha tipo uma de 30, 50 dólares e uma desse M4. Pegamos mais uma M4, beleza. Quantos que ela veio pra gente? 13 dólares, 15, recuperamos mais 2 dolinhas ali do perdido, mas ainda estamos no prejuízo. Mais um prejuízo, cara, é complicado, guys. Estamos com azar aqui nessa caixinha hoje, hein? Vamos abrir uma modo rápido. Pegamos uma, 13 dólares, mais 4. E o que veio pra gente? Nada, cara. 4 Tech N9 de novo. Mais uma, mais 4. Mais 4 Tech N9. E já gastamos 150 dólares. E até agora a gente deve estar no prejuízo de uns 60 dólares, hein, cara. Estou estando preocupado já. Tá, veio uma Hellfire de 15 dólares. Não tá vindo cara também, pra gente dar uma esperada boa aí. Não tá vindo a Hyperbiche, a AWP, que ela pode vir uns 50 dólares normalmente. Agora veio uma, só porque eu falei. Podia vir uns 50 dólares pra gente, né, cara? Veio 18, tá bom. Não é melhor que 13, né, cara? Melhor que 13, mas podia ter vindo melhor, né? E a gente tem que começar a pegar bastante agora pra recuperar o que a gente perdeu, cara. Pra ser sincero lá. Tá, não tá vindo. Tá vindo uma e depois fica 3 sem vir. Quer dizer que a gente tá no prejuízo grande, cara. Outra Hellfire, beleza. Quantos que vem? Uns 30 dólares? Veio 13 de novo. Opa, se vier a 3. Nossa, veio o 3. Foi bom demais isso aqui agora. Veio 3, 18, 15, 15, 49. Beleza, deu uma recuperada boa. Podia ter vindo melhor esses preços, mas vir em 3 é bom demais. Já se você abre 3, essas caixas vem em 3, cara. 6 dólares, 9 dólares e ganha 50. Não tá, pô? Seria bom demais, cara. Vamos ver aqui. Tá, prejuízo agora. Tem que vir nessa, senão essas 3 que veio vai ter sido em vão praticamente. É, veio nessa 1 pelo menos. Então tem que vir na próxima... Cara, nessas próximas vai ter que vir 2 ou 3 de novo. E houve uma bem cara, uma de 50, uma de 100. Pra gente recuperar o que a gente perdeu ali no começo, cara. Que a gente perdeu bastante, velho. Tá, veio uma de novo. Quantos que veio essa daí? 20 dólares, beleza. Começou a melhorar um pouco. Já pagou um pouquinho mais. Lembrando que a gente começou com 300 dólares. 299. Mais uma. 2? 2! Podia vir 50 dólares essa Hyper Beast, hein, guys? 93 dólares! Meu Deus do céu. Bom demais. Cara, recuperamos, acho que tudo que a gente tava no prejuízo. Veio 2 e uma de 93 dólares. É isso que eu falo. Essa caixa, às vezes, quando você abre muitas delas, você começa a pegar umas Hyper Beast mais caras, velho. Isso que salva. É isso que salva nessa caixa. Mas, claro, se você abrir uma e pegar uma, se você abrir duas, pegar duas também, né? Salva porque eu tô abrindo muitas delas. Se eu tivesse abrindo pouco, eu já estaria no Profit. As primeiras que eu abri e veio, se eu tivesse parado por ali, já eram uns 20 dólares de Profit. Mas como o nosso objetivo era abrir muitas delas... Será que vem mais uma de 93, cara? Acho difícil, hein, velho? 18, tá bom. Humilde. E ela vai dar pra abrir essa e mais duas. Vamos ver o que vem. Vem uma pra gente. Não veio nenhuma, beleza. E as últimas duas que a gente vai abrir hoje. 6 e 16. Se vir uma, são 10 dólares de Profit. Não veio nenhuma. Guys, 299 dólares gastos. Ganhamos 436. A gente profitou horrores nessa caixa. Então, pode ver, cara. É uma caixa fácil de profitar. Mas é aquilo. Você tem que ter um saldo bom pra abrir aí. E sorte, pelo menos, pegar uma de vez em quando, beleza? Então, profitamos bastante aqui. Ainda mais com essa up de 93 dólares. Pegamos duas de 20 aqui, ó. E de 10 a 19. Pegamos muitas aqui, cara. Beleza? Então, bem top. É isso. Quem gostou deixa o Lexus.